Oi, tudo bom? Faz algum tempo que eu não faço isso aqui no canal, mas vamos lá. Então, uma resenha. Como eu falo muito desse livro aqui no canal, principalmente respondendo tags, e o único vídeo que tem onde eu falo mais sobre ele é um bem antigo, eu pensei que vamos lá, vamos fazer uma resenha desse livro decente aqui nesse canal. E esse livro é The Merman, do Carl Johan Walgren, que seria aí como uma tradução para O Sereio. Eu preciso reler esse livro, inclusive, porque, nossa, faz tempo, e ele é muito lindo, muito maravilhoso, e eu tenho saudades dessa história, por mais triste que ela seja. Eu tenho uma coisa em ter livros tristes como favoritos, como, por exemplo, Morro dos Vênus do Ivan, que é uma história desgraçada, mas que eu amo. Nós vamos acompanhar a história da Nela, que está passando aí por maus bocados. Ela passa por muito bullying na escola, e principalmente porque ela se coloca no lugar do irmão para receber o bullying que é direcionado para ele. E assim, bullying é bullying, independente do que está acontecendo e como ele é feito. Porém, o bullying que a Nela sofre é bem pesado, e no livro é retratado de maneira bem gráfica. E como é a própria Nela que está contando a história, a gente sofre bastante com ela nesses momentos. E a Nela e o irmão passam aí por uma situação familiar não muito positiva, os pais são super negligentes, então eles não têm apoio em casa, e na escola a Nela se sente bastante invisível. Então as únicas pessoas positivas e que realmente dão apoio na vida da Nela são dois amigos que ela tem. Um que é um senhor mais de idade, e um que é um menino da idade dela. Porém, esse amigo dela tem uns irmãos aí que são meio louquinhos, assim, e eles fazem parte aí de um grupo de pessoas também que são meio loucas e suspeitas. E é por causa dessas pessoas loucas que a Nela e o amigo vão entrar em contato aí com algumas coisas sobrenaturais. E aí, como sempre em histórias, né, vai começar a acontecer várias coisas. As duas coisas que me chamaram a atenção nesse livro, primeiramente, foi o título, porque eu achei muito interessante essa coisa assim, o sereio, tipo, que isso? E aí, eu pegar o livro atrás, está escrito Apenas um segredo sombrio pode salvá-los. E eu fiquei... Como assim, gente? The Mormon é um conto de fadas sombrio para adultos sobre amor entre irmãos e traição. E aquilo que acontece quando o mundano colide com coisas estranhas e incríveis. É uma história que, apesar de ter uns momentos bem sombrios e ser pesada em certos aspectos, ela é muito linda e comunica coisas muito poderosas, e que a gente precisa pensar mais sobre isso, quem sabe, sobre essa coisa de ser humano e como a gente tem aí uma responsabilidade uns com os outros e como a gente se comunica e como a gente interage. Uma consciência, né, de que a gente pode ser um pouco mais legal um com os outros, abrir um sorriso, agradecer. Coisas bem simples, né, mas que, enfim, às vezes fazem falta, porque a gente acha que tanto faz como tanto fez, mas às vezes é importante. Bom, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu falei mais sobre esse livro maravilhoso, que é um dos meus favoritos. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no Xícara Quente, caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau! Tchau!